Yeeey! Mais um vídeo começando aqui no canal. Hoje eu vou contar pra vocês 10 coisas, 10 itens que eu deixei totalmente desapegado de levar nas minhas malas, hein? Vem comigo! Gente, um item que eu acho totalmente desnecessário é levar muita roupa. Então a gente já vai começar assim, muita roupa é furada, viu? É interessante quando você for fazer a sua mala, você já arrumar os lookinhos, né? Então fotografa os looks que você acha que vai ficar bom, aquelas peças chaves que você já gosta de usar no dia a dia. Fotografa e coloca já os looks certinhos na mala. Não leve nada a excedente demais. Então já coloca o que você vai usar e no máximo uma peça a mais. Muitas peças de baixo. Gente, totalmente desnecessário ficar levando muitas peças de baixo. É lanchegui, muito sutiã, muita meia. Porque isso é uma coisa que você consegue lavar ali no banho, reaproveitar depois, principalmente uma viagem de longa data, né? Quando você viaja com muito tempo, acaba faltando uma hora ou outra mesmo se você levou muito. Então minha dica é, não precisa levar muito. Leva uma quantidade que não vai fazer tanto espaço na sua mala. E aí você acaba lavando no seu destino. Muitas calças jeans. Gente, calça jeans é uma peça que muita gente gosta. Eu não curto tanto, então pra mim não faz tanta diferença. Mas tenta escolher uma calça jeans, pelo menos. Já vai ser o necessário aí pra sua viagem. Porque a calça jeans, ela ocupa muito espaço na mala. Então, escolha pelo menos uma só calça jeans se você realmente achar necessário. Se não, nem precisar levar. Gente, todos grandes de higiene. Totalmente desnecessário. Por quê? Existem aqueles saquinhos de viagem que você comprou na Dyson, na Minnesota, com vários tubinhos pequenos, pequenos, assim, pra viagem, sabe? Coloca o shampoo lá dentro, o condicionador, o creme corporal, o creme de cabelo, tudo. Dá pra você colocar até o perfume. É super legal. Ocupa menos espaço. E uma dica também interessante, etiqueta a higiene. Coloca lá todas as etiquetas, shampoo, condicionador, pra, né, você não passar um veneno e acabar usando errado. Mas é isso, não use tubos gigantes de higiene na sua mala. Uma outra coisa que eu comecei a agir diferente nas minhas viagens é não usar um sapato pra cada look. Então, isso, a sua mala já fica belezinha. Por quê? Você vai escolher, por exemplo, no meu caso, né, eu não sou uma pessoa que usa o salto, não sou uma pessoa que usa muito sapatos femininos. Então, eu levo no máximo um all-star, de cano alto, branco ou preto, e uma sandália, tratorada. Ou se for uma viagem pra frio, uma bota. Uma bota e um tênis. E um chinelo, claro, pra tomar banho, ali e tudo mais. Mas, essa é a minha dica. Leve um ou dois sapatos, no máximo, dependendo da sua jornada, no máximo três. Mas, isso é uma coisa que você vê que não é tão necessária. Gente, dinheiro. É óbvio que aqui no Brasil a gente não usa mais dinheiro de papel, né, não é algo que a gente usa mais. Quando você viaja pra fora, você acaba levando muito dinheiro, porque você troca aqui no Brasil e, às vezes, você não tem uma conta aberta. E isso é uma dica muito interessante pra vocês que vão viajar pra fora, de abrir uma conta online. É totalmente gratuito, gente. Então, abre uma conta online, não ande com dinheiro físico, né. É questão de segurança mesmo. E viagem dentro do Brasil nem se fala, né. Não se usa mais dinheiro de papel. Mas, por outro lado, é interessante você ter também aí, pelo menos uns 10, 20 reais aí, sempre na carteira, né, de moeda ou de papel mesmo. Questão também de segurança. E é isso. Gente, normalmente em viagem eu não costumo levar notebook, nada. Eu só levo celular e carregador de celular. Tudo que eu faço, eu faço pelo celular. Por quê? Quanto mais eletrônico você tiver, mais grana você tem ali pra tomar conta durante a sua viagem. Então, se você não tá precisando trabalhar durante a sua viagem, nem editar vídeo, é interessante você levar o menos possível de eletrônico. Joias e acessórios muito caros. É interessante você tá sempre de olho ali, né. Acho que cai muito nessa questão dos eletrônicos que eu acabei de falar. Então, assim como eletrônico, muitos eletrônicos não é legal, também coisas de muito valor também não é legal. Joias e nem nada dessas coisas. As pessoas sempre estão de olho na gente, né. E é sempre bom a gente prevenir aí nos destinos. Coisas que dá pra comprar na viagem. Então, gente, se você vai ficar muito tempo num lugar, não vale a pena você levar, por exemplo... Tá? Pras mulheres. Ou coisas que você consegue comprar lá. Então, fica atento aí. Se você vai gastar dinheiro aqui no Brasil, ou na sua cidade, por que não comprar no local? Gente, vários livros. Não é nada necessário vocês levarem mais de um livro nessa viagem. Vamos combinar que você não vai ler tudo isso, né. Pelo menos um livro ou seu e-book ali é mais, né, tá, de bom tamanho. Se você não quer levar o e-book por ser um eletrônico e tal, mais um eletrônico na viagem, Leva um livro, tá bem tranquilo ali. Então, quanto menos peso, melhor. Então, é isso, gente. Vocês viram que eu sou bem sistemática aí pros coisas que eu levo pros destinos. Na verdade, eu não levo quase nada, né. Porque é sempre bom você curtir realmente o lugar que você tá. Eu acho que pra mim tá de bom tamanho um celular onde eu posso capturar o momento. E é isso, nada mais disso. E você realmente tá presente naquele lugar, né. Claro que o seu look é importante, mas é algo que você já vai planejar antes. Mas o que é mais importante são as pessoas que estão com você e os momentos que você tá ali presenciando, né. E aí, vocês acharam super necessárias essas dicas? Conta aqui pra mim nos comentários. E, ah, conta aqui pra mim também o que você geralmente leva, o que você não leva. O que você já desapegou de levar aí nas suas viagens ou nos seus bolês aí. Não se esquece, se inscreve no canal, curte esse vídeo. Toda aquelas coisas que vocês já sabem, né. É isso, gente. Beijo. Feliz ano novo. Feliz 2023. Tchau, gente. Tchau, tchau.